Rapazinho, ah, nós começamos mais um vídeo pra vocês E hoje estamos aqui Estamos aqui no motorhome aqui do Dos mirandes Mirandes do Candês, Mirandes do Conquisto, Mirandes da Vitória E vamos pegar aqui a A visão que temos aqui Aqui é a famosa Mirandes da Barra que eles falam Nós vamos pegar as Descim ali ali do Eduardo Pegar A Vinda Oliveira e Flores Aqui estamos na avenida Do Eduardo Magalhães Do Eduardo Magalhães Temos um radarzinho Temos um radarzinho E aí, aqui estamos na Avenida Livre Flores Vou pegar aqui do centro Hoje o sistema está bastante razoável Tem bastante movimentado aqui durante a semana, pessoas encaminhadas e tal Mas hoje... E aí, mais... Caralho E aí, mais... 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 que estamos realizando não tem muito o que fazer aqui porque... não está trabalhando ali não não tem muito o que fazer aqui esgoto e... Tchau. Tchau. Tchau.